Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E eu tô aqui hoje para te mostrar os livros da segunda maratona de encadernação artesanal do Estúdio Bridget. Se você perdeu a segunda maratona do Estúdio Bridget, não é possível. Você faz o seguinte, se inscreve no nosso Telegram. No Telegram, a gente te avisa quando tem maratona, você sabe de tudo que tá acontecendo aqui no estúdio. E o Telegram nada mais é do que um WhatsApp, só que é muito melhor, tá? Então você vai aqui embaixo no Mostrar Mais e se inscreve, entra pro nosso Telegram e lá você vai saber de tudo, tá? Mas pras nossas maratonas, pra você poder assistir, você vai ter que se inscrever na época, tá bom? Porque é uma maratona um pouco particular, né? Então ela não é aberta a todos, ela é aberta apenas pra quem se inscreve na maratona. Na primeira maratona que aconteceu em abril, eu mostrei como fazer, opa, como fazer esses livros álbum, tá? Foram bem bonitos, você pode ver esses livros aqui nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. E hoje eu vou mostrar a vocês os livros da segunda maratona. Na segunda maratona eu fiz esse tipo de álbum, são álbuns caderneta, tá? Eles são bem bonitos, esses aqui podem ser vendidos pra empresas, podem ser dados no dia dos pais, dia das mães, como esse aqui, pra várias coisas, você pode fazer de Natal, você pode fazer como brinde, pra aniversários, festas, pra muita coisa. E cabem até 19 fotos, 10 por 15 em cada álbum desses aqui. Então eu vou mostrar hoje pra vocês como é que é cada um desses três álbuns aqui, tá? Eles são bem parecidos. E eu mostrei isso na segunda maratona. E a gente já vai ter a terceira maratona em breve, por isso é que eu tô dizendo, se inscreve aqui no estúdio, se você tá me assistindo, mas você não tá logado ou logada aqui no YouTube, faz o seu login no YouTube e se inscreve no canal, porque assim você fica sabendo de tudo. Segue o estúdio também lá no Facebook e também no Instagram. No Instagram toda hora eu coloco stories também, no stories do Instagram e no stories do Facebook, tá bom? Então vamos lá, vamos ver os álbuns? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui foi o álbum que eu fiz como amostra, né, pra dizer às pessoas o que é que a gente ia fazer, né? Ele mede cerca de 21 centímetros de comprimento por 11, mais ou menos isso, 11 de largura. E aqui ele mede 1 centímetro, tá? Mas lá na live eu disse que pode ser um pouquinho mais. E ele é com fechamento por imã, ó. Tá? Esse botão aqui é um botão artesanal, que eu já mostrei como fazer esses botões, tá? E deve estar passando vídeo aqui em cima, tá? Então é um botão artesanal, ó, e ele é só de enfeite. Então aqui dentro a gente pode colocar um papel, por exemplo, cartão de visitas, né? Aliás, deixa eu colocar o meu, pronto. Já que é cartão de visitas, ó, posso colocar assim um cartão. Aqui eu tenho lugar também pra colocar alguma coisa. E aqui eu tenho o espaço pra colar fotos de 10 por 15, como esta daqui, que foi a foto que eu usei como demonstração, tá? Então aqui é exatamente o tamanho de uma foto. Fica lindo, já pensou? Você abre um álbum e ele tá assim, tá? Então a foto pode ser colada desse lado, aí você abre, pode colar outra foto aqui e ainda pode colocar mais foto aqui dentro, tá? Porque aqui dentro tem um espaço, ele é vazado, tá? Então fotos podem ser colocadas aqui. Então em cada uma dessas, isso aqui é um álbum cascata, na verdade, tá? Então em cada uma dessas dobras, você coloca até 3 fotos. Então a gente tem aqui 3 e 3, 6, 9, 12, 15, 18 e aqui nesse espaço ainda dá pra colar mais uma foto, tá bom? Então esse foi o álbum que eu mostrei como atração, né? Pra que as pessoas vissem o que que é. Esse aqui é um álbum mais discreto, ele pode ser usado assim também, tá? Às vezes você tem fotos deitadas, né? E ele também é a mesma coisa, tá? Dessa maneira, também cabem as mesmas 19 fotos. Aqui é um espaço onde você pode deixar o seu cartão e aqui a diferença é que eu coloquei um panfleto, um livrinho, tá? E aqui é um envelope sanfonado, tá? Eu já mostrei também como fazer esse envelope sanfonado em outros vídeos aqui mesmo no YouTube. Então isso aqui você já pode ver, ainda pode ver gratuitamente aqui no YouTube, tá? Os vídeos na maratona já não estão mais disponíveis porque é aquela história, a maratona é ao vivo, tá bom? Então isso aqui você pode vender para uma empresa, você pode dar de presente dia dos pais, você pode vender normalmente como encadernação, não é? Como artigo, né? Como produto. Você pode fazer como brindes para aniversários, enfim, um monte de coisas. Aqui a gente tem um outro álbum que eu fiz também na maratona, ele também é por imã, desse jeito. Esse álbum é muito lindo, ó. Esse aqui é papel de scrapbooking, tá? Aqui a gente também tem o mesmo espaço para colocar um cartão. Aqui eu tenho as mesmas folhas, né? Aqui são envelopes, como eu falei, ó. E aí você coloca aqui a sua foto, se quiser, né? Ó, ela cabe aqui certinha, bonitinha, né? Aqui também pode ser colocada aqui ou pode ser colocada aqui, a seu gosto, tá? Cabem também 19 fotos, porque temos esse espaço aqui. Se você não quiser o espaço com foto, você pode colocar uma tarja aqui de papel e fazer um bolsinho, né? Do jeito que eu fiz ali no outro álbum, desse lado, ó. Do jeito que eu fiz aqui, um bolsinho, tá bom? E aqui a gente tem esse lindo envelope sanfonado, ficou muito bonito aqui, né? Também assim, com um outro livreto bem legal, tá? Para fazer anotações. Isso aqui fica lindo como brinde, como presente, né? Muito bonito. Então é isso. Esses foram os livros da maratona, de encadernação, da segunda maratona. A terceira maratona vem aí. Então, assim, fique de olho no Estúdio Bridget, entre para o nosso Telegram, porque é muito importante você entrar no Telegram. Siga o estúdio também lá no Instagram, no Facebook, para você saber de tudo. E outra coisa, gente, se você está assistindo o YouTube, mas você não está, não fez login, você não tem como se inscrever. Então, faça login no YouTube e se inscreva aqui no canal do Estúdio. Ative o sino, porque esse ano, a partir de 2020, o Google, né? O YouTube, ele não avisa mais quando a gente coloca vídeo. Ele só avisa se você ativar o sininho, tá bom? Então é isso. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você gostou. E dê o like. Não esqueça do like, porque é com o seu like que eu sei se você gostou e se eu posso continuar fazendo mais vídeos gratuitos e mais maratonas gratuitas para vocês, tá bom? Então é isso. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.